Aconteceu de novo, olha, mais uma vez no distrito de Coatituba, na zona rural do Conselheiro Pena, a polícia apreendeu um adolescente, uma réplica de pistola e drogas. Uma denúncia via 181 levou os militares à rua Brasiliano Dias e ao abordar o suspeito dentro de um carro, aí a guarnição encontrou o adolescente com uma bucha de maconha. Em conversa com os ocupantes, eles entregaram os outros produtos, né, um simulacro de pistola 9mm que aparece na imagem. 16 quilos de cocaína, 14 pedras de crack, 12 buchas de maconha e quantia em dinheiro. Aí, tudo errado, né, é, tudo errado. E adolescente no meio, né, é comum também, né, aconteceu de novo, mas a polícia foi lá e aprendeu de novo. É, vamos ver até onde que fica isso, né, é.